Fala, pessoal! Hoje em sexta maneira, né? Vem as ondinhas pra cá, cheira a hora. É o seguinte, a leitura de hoje vai ser sobre o inesperado. O que que vem pra sua vida que você não faz a mínima ideia, né? Que você não tá botando fé e coisas assim, beleza? Temos a pilha 1 com The Bardo, o Bardo ao contrário, e a estrela de Quartzo Verde. Temos a pilha 2 com The Unseen e o coração de Quartzo Rosa. E temos a pilha 3 com The Bridge, com a borboleta de Trollete, beleza? Pilha 1, pilha 2, pilha 3, concentrem-se e vamos lá. O Bardo. Vamos lá. O que que vem aí pra pilha 1, que ela nem imagina. Ok. Ele esticou. Mais ou menos assim. Tá. Ok. E o outro. Já entendi o que vem aqui. Poderia ter caído selfie. Se caísse uma carta, que seria selfie, já ia. Já dava pra entender. O que vem aí pra vida da pilha 1, que eu não imagino. Que maneiro. Que maneiro. Vai ser bom, gente. Vai ser bom que vem aí. Já. Já te antecipo. Isso que vem por aí, você nem imagina. Isso que vem por aí, você nem imagina. Vamos lá. Ai, estou só arrumando um baralho aqui que ele está... tem umas cartas invertidas do nada, é só para me irritar. Deixa eu mostrar aqui. Acho que agora está reto. Vamos lá. Galerinha da pilha 1, que vem para a galerinha da pilha 1, eles nem imaginam. Vamos lá. O que não está aparecendo, eu vou botar aqui em cima. Pronto, agora está aparecendo. Galerinha, seguinte, vamos lá. Só leitura aqui. Os paranauês são assim. Veio The Bardo. O Bardo, ele fala sobre quando você está no limiar para olhar tipo suas sombras. O que acontece? Você vai olhar suas sombras. É mais ou menos aqui. Isso aqui está muito claro que está ali no que vai acontecer. Você está num período muito difícil assim. Primeiro, cheio de fantasmas do passado. Muita frustração. Muito mistério. Muita coisa escondida. Está vendo aqui? Sete de espada. Mistério. Coisas escondidas. Lá, lá, lá. Você vai ter um tempo de paz. Juro para Jesus. Juro para Jesus Cristo que você vai ter um tempo de paz. Chegou esse tempo para você. Você vai ter aqui ó. Paz. Você vai achar a paz interna através da sabedoria. Como que você vai fazer isso? Você vai olhar para dentro e você vai se fortificar. Você primeiro vai ouvir seus mentores. Tem a carta do místico aqui, né? Então, aqui eu acho que vai de verdade ocorrer uma cura no chakra cardíaco seu. Que é essa estrela que tem aqui, que é 4 do verde. Então, o que acontece? Você vai, de fato, curar o seu coração. Você vai curar a fantasma do passado. Você vai fazer uma limpeza. Você vai lá nas suas sombras. Porque, né? O bardo é o limiar. Você vai até... Você fica... É isso. Você fica indo e voltando, né? O processo de cura nunca é linear. Ai, curei. Amanhã eu tô top. Não. Você cura um dia tá bom, um dia tá ruim, um dia tá bom, um dia tá ruim. É muito, sabe assim, exonso. 10 dias bons, um dia ruim. Coisa assim. Então, você tá nesse processo de cura. Tá se curando do coração, chakra cardíaco. E você vai conseguir achar paz. Por quê? Porque muita coisa dissolveu, assim. Muita coisa que tava escondida, tá? Você vai trazer pra luz. Muita coisa que você deixava escondida, vai trazer pra luz. Muitas respostas vão vir à tona. Julgamento aqui, sabe? Bateu na sua porta, ó. Mentores bateram na sua porta. Falando, filho. Filho. Presta atenção. Olha pra dentro aqui, vai. As coisas vão clarear, né? Vão vir momentos de luz aí. Dia de glória aqui. Gente, dia de glória é tipo paz. Você não vai ter... Sabe quando você tá num ciclo kármico? Você sente aquela energia amarrada e fica difícil pra você. Você fica zonzo e lá, lá, lá. E não consegue sair daquilo. Se sente pesado, pesada e tal. Você vai sair disso daí. Vai vir paz aí. E essa paz vai ser adquirida através do conhecimento interno. Você olhar pra dentro, entender a sua pureza. Falar com a sua criança interior. Pedir perdão pra ela, né? Falar assim, olha, tá tudo bem e tal. Você vai fazer esse trabalho interno. Você vai solidificar as suas, as suas raízes. Você vai solidificar quem você é, né? The stone, a pedra aqui, né? E coisas assim. Então, através... Você vai fazer um trabalho junto com os seus mentores de olhar pra dentro. Lútero aqui. Olhar pra quem você é. Dentro. Seu âmago. Você vai olhar pra dentro e vai descobrir quem você é. E aí, com muita sabedoria, né? Wisdom. Você vai ter sucesso nesse processo. Você vai fazer de cura, tá? E aí, você vai curar o quê? Cara, você vai curar uma ilusão que você tinha de... Nossa, sempre querer ficar solteiro. Alguma coisa assim. Ou de nunca ser independente. Que nome de ouro você fala disso? Ah, de ter sua colheita e colher também. Alguma coisa aqui, sim, de incômodo. Ah, seja tipo Peter Pan. Pra sempre criança. Sempre solteiro. Não quero ter nada com ninguém. E você vai começar a celebrar com a galera, sabe? Assim, ou tipo assim. Ah, não consigo ter sucesso. Eu por mim mesma. Não consigo eu montar minha colheita. Ou, né? Eu montar minha colheita e eu mesmo colher. Vai montar sua colheita e você mesmo vai colher. É isso. Bateu, assim. O universo bateu na sua porta e vai te dar... A partir dessas curas. Quanto mais cura você faz, né? Que eu descanso. Quanto mais cura você faz, mais você vai estar próximo do seu caminho, né? Do seu propósito de vida. Que eu acho que você vai se alinhar com o seu propósito de vida. Porque você vai fazer esse trabalho interno. Demora, tá? Paciência. Que temperança. Mas as coisas vão ficar mais claras. Nada mais vai ficar as escondidas. Você não vai se esconder. E as coisas não vão ser escondidas de você. Como tá tudo muito claro. Tudo que você vai ter, ó. Amizade. Relacionamento. Tudo as claras, né? É... Tudo aberto pra você. Pra alguns de vocês, você tem alguém que você é apegada, né? Um, dois de copas aqui. Talvez você cure a respeito disso. Ou talvez esteja, né? Você consiga realizar esse desejo que você tanto quer. Ficar com essa pessoa. Coisas assim. Não sei. Aqui depende, tá? Mas aqui eu vejo muito mais com celebração e almas gêmeas te ajudando, né? Você celebrando esse momento. Um momento de paz. Você ficando em paz consigo mesmo e tal. Porque você tá olhando pra dentro de si. E aí, é... Tendo esse dois de copas aqui. Que é a gente te... A gente te ajudando. A gente te... Dando carinho nesse exato momento, tá? Você vai ter um período de paz. É isso. Amigos e companheiros. Ou xis. É uma gêmea. Pode ser sua mãe, hein? Xis. Pode ser familiares e tal. Te ajudando nesse processo. Mas você vai curar. Pra alguns de vocês, se tá apegado alguém, talvez realize o sonho de se juntar com essa pessoa aí. Não agora. Né? Temperança. Demorar um pouco. Legal mensagem aqui. Pra vocês terem gostado. Beleza. Beijos, galerinha da filhão. Pilha 2. Filhas. Assim, né? Que que tem que você não sabe, né? Você sabe tudo. Caiu The Vision. É... E caiu The Unseen. Seus mentores estão te guiando. Não tem nada que você não saiba. Me veio na cabeça assim quando saiu isso. Não tem nada que você não saiba. Você sabe o que vai acontecer. Na verdade, é o que tá acontecendo nas suas visões. Tá? Isso vai se tornar realidade. 10 e 10. Na hora que eu falei isso. 10 e 10. Vai se tornar realidade o que você vem sonhado, né? É... 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 Storeboard... Tururururu... Turururu... Turururu... Mais um. É... É... Você já sabe, gente. Você já sabe. Caiu carta da intuição ali. Muito roxo. Doçura. O que vem para a pilha dois que eles nem imaginam. O que é que está a vir por aí? けれ pobre. ... Cuidado? Doçuta. de calciSh다는... Tarde. É... estranho né... Vamos lá. Tem algumas leituras pra fazer, tá? Vamos lá. Tá, vou fazer algumas leituras aqui. Primeira coisa, vou fazer pra quem é cara, tá? Homens, divino masculino aqui. Você tá recebendo várias visões de sonhos, várias visões de intuição, tá? Recebendo. E acha isso tudo um mistério. Meu Deus, que mistério, que doideira, né? O que tá acontecendo, etc. Você é the sustainer, você é uma pessoa sólida, você gosta de sustentar as outras pessoas, você gosta que as pessoas se querem debaixo das suas asinhas e blá blá blá. Você vai descobrir que é um star born, você vai descobrir que é um star child, você vai descobrir que é um... como é que fala? Que você é uma pessoa especial, que você é uma pessoa que veio, nasceu pra ajudar outras pessoas na vida, né? E aí tá passando por várias mudanças pra entender isso. Algum de vocês tem algum... Me veio carma, alguma dificuldade com a mãe aqui, the mother, né? Em relação à mãe, assim. Cara, sei lá, X, um monte de coisa. Você vai descobrir isso. Você vai olhar pro divino feminino e entender que talvez não seja aquele tipo de divino feminino que você se espere. Não é isso que, sei lá, o jeito que a sua mãe é lá lá lá, você gostaria que fosse um pouco diferente. Gente, X, às vezes você procura uma outra coisa numa mulher, ou coisa da sua infância, né? A primeira coisa que veio da infância. Como sua mãe te tratava na infância, que te incomodou, é alguma coisa assim. X, alguma coisa assim. E você tem o seguinte, tem... Veio aqui o Papa, o Hierofante, acho que você tá muito guiado pela espiritualidade, muito guiado. Tem gente te guiando. E você tem, acho que uma rainha de copas, que te quer muito bem, assim, né? E você é muito puxado pra ela. Tem a carruagem e ela aqui. Mas no momento, vocês não podem estar juntos. Por isso que ela tá ao contrário. Você não pode estar junto com essa pessoa, porque você tem que curar essas coisas aqui infantis. Que tem a ver com a sua mãe, tá relacionada com a sua mãe. Algo assim. Pode ser uma pessoa que trabalhava muito e não te dava tanta atenção. Talvez você olha pra pessoa e fala assim, ah, não é... Talvez não seja esse tipo de mulher. Eu gosto, na verdade, de outra coisa. Preciso me sentir mais seguro. X, gente, X. Você que sabe aqui, né? E aí você tá tendo um outro viés da vida, né? Você tá pensando. Você tá pensando, analisando. Você tá acordando, tá seguindo a intuição. Esse processo tá até doce pra você. Veio sweetness, veio happiness. Você descobriu algumas coisas que tá doce pra você. É um momento de introspecção. Aqui, pra mim, bem enemita. Isso tá um momento de enemita que eu derrengue bem. Olhar pra dentro. Olhar pra dentro e fazer essa introspecção. E entender o que que te faz feliz, né? O que te fazia feliz desde a infância, né? Entender esse... Um pouquinho de trauma que você deva ter. Ou, tipo, pode ser relacionamentos dos seus pais. Mas alguma coisa relacionada ao divino feminino aqui. Que você conceba como mulher, né? Às vezes você via ali e fala assim, ah, não sei. Não sei se é tanto assim, sabe? Sabe quando você, tipo, sei lá, mãe da sua mãe. Pai da sua mãe. E aí você fica... Não sei se eu acho isso, sei lá, interessante, né? Eu gosto de outros tipos de modelo, né? De mulher e tal. X, entendeu? Alguma coisa de sentido aí. Ou alguma coisa que te doeu, né? Uma mãe que trabalhava muito e não te dava tanta atenção. Te machuca, né? E aí você não tem um papel feminino. Entende o que é um papel feminino, etc. E vai entender melhor, né? Você vai procurar o que te faz feliz. E você vai buscar, né? Sua independência. É um momento independente. Você sozinho. Você sozinho. Entendendo o que você gosta. Entendendo quem você é. Entendendo que você é uma pessoa especial, né? Entendendo muito disso, assim. E muito curioso, né? Muito empolgante. Pra você começar do zero. Começar de novo. Uma outra mensagem que eu tenho aqui. Que você é essa rainha de copas, tá? E aí você tá seguindo o seu caminho, tá? Porque seus mentores estão te ajudando. Pra quem for a rainha de copas aqui. Né? Uma divina feminina. Tá seguindo o seu caminho. Seus mentores estão ajudando. Você tá... Você já arrumou a sua raiz, né? Você tá sustentando e tals. Mas ainda falta... Como é que fala? Enaltecer seu divino feminino aí, né? Alguns de vocês podem até vir a ser mãe. Não tá nem pensando, né? Nisso. Parece que tá distante ou algo assim. Mas no sentido assim... Eu acho que você vai nutrir mais o seu divino feminino. É um período de introspecção. Pra nutrir quem você é. Pra cortar pessoas da sua vida que não prestam. Isso aí, cheio de corte. É um período cheio de corte. E você com você mesma entendendo quem você é, né? E aí... É... Empolgada com você mesmo, né? Pagem de pausa aqui fala sobre empolgação com você mesmo. Você curtindo... É... Esse momento só seu. Né? Mas você tem intuição sobre o que é. Aqui não é... Ah... Não sei o que tá acontecendo. Sabe o que tá acontecendo. Aqui você sabe plenamente o que tá acontecendo. Intuição... Antes sim... Visão. Já teve várias visões, né? Sua visão vai se tornar realidade. Mas por enquanto... Como que é esse período? É um período de introspecção. Você fazendo aquilo que você gosta. Você bem independente. Você começando do zero. E talvez venha, sei lá... Um casamento aí, né? Com o hierofante. Né? Alguém que venha dar o braço a torcer pra você. Né? Falar que... Ah, fui muito infantil. Blá, blá, blá. É isso, assim. Mas o que você precisa saber nesse exato momento? É isso. Que você é... Tá passando por um momento... Mais introspectivo. Porque você tá arrumando as suas bases pra poder se alternantecer. E proteger a sua energia. Rainha de copas. Que é tão frutífera. Que é... Se doa pro próximo. Que sem olhar quem, sabe? Assim... É... Não é todo mundo que vai ter acesso a sua energia nesse exato momento. Porque você tá se cuidando, sabe? E aí você tá... Sem... Como eu falo assim? Sem rezadinha. Sem gracinha pras outras pessoas, tá? Você tá muito... Me ver protetiva. Assim, sabe? Mas vai ser um período feliz pra você e doce. Você olhar pra você mesmo, sabe? Esse período de descoberta. É... Geralmente... É triste, né? O espetáculo espiritual e tal. Mas vai ser tranquilão. Tirar pra cá. E vamos para a última pelinha. Última pelinha, The Bridge. Que caiu totalmente ao contrário. A ponte. Vamos lá. Que também não é novidade. Não é. Se os mentores querem me conectar com você... Vamos lá. O que é que vai acontecer com a pilha 3? Dead End. Já... Nada que você não saiba. Nada que você não saiba. Filha, me vê aquela música da Beyoncé. I'm a survivor. Não é Beyoncé, não. É a Destiny Child. É, minha filha. Aqui eu acho que você vai... Tentar fazer a ponte. Os seus mentors. Tomara. Vou pôr você pra pilha. Ó, de novo. Sempre cai aqui. Você tá sendo muito antecipada pelos sonhos. Recebe muitas informações no sonho. Aprender a entender sonho. Precisa aprender a ler sonhos aqui. Quem é que vem pra pilha 3? Eu nem imagino. Espaço. Ok. Vamos pra pilha 3. Quem é que vem pra pilha 3? Eu nem imagino. Força. Sucesso. E... Fé. Fé. Ó lá. Você comunicando com seus mentores. Meu Deus. Já passou da hora, né? Ui. O que que vem pra pilha 3? Que eles nem imaginam. Isso. Olha os aprendizes aqui. Aprendiz... De... Mago. É isso que vocês são. Aprendiz de bruxinhos. Pronto. Ó. A casa caiu pra você, mas caiu pra você há muito tempo, né? Torre. Há muitos anos caiu pra você. Tá meio torto. Isso aqui tá me irritando muito. Aí. Assim. Tá. Sei lá. Aí. A casa caiu pra você, mas caiu isso há anos. Vou puxar pra cá, porque a partir dali a gente já não enxerga. A casa caiu pra você há anos. Há anos. Já caiu. Já tá na dificuldade. Você já tá no deserto há muitos e muitos tempos andando no deserto sem saber pra onde ir, né? E aí, o que que acontece? Você vai começar a olhar pra dentro e entender, nossa, pra onde que eu vou? Meus mentores vão me guiar, né? Que é algo que aquele negócio que não é palpável, que você não vê. Você vai sentir pra onde você vai ir. Você vai receber inspirações. Mano, eu vou fazer tal coisa. Por quê? Porque eles estão te antecipando através de sonhos. Aqui, ó. Sonhos, sonhos, dreams. Sonhos. A partir dos seus sonhos, eles estão te falando pra onde você deve ir. Olha só. 22 e 22. Que seria adquirir equilíbrio, né? Os seus mentores estão te guiando pra você adquirir equilíbrio. Como que você vai adquirir equilíbrio interno? Como que você vai virar essa rocha? Como que você vai virar uma pessoa confiável pra você mesma? Porque aqui é um negócio sempre interno, né? A pilha 3. Então, eles estão te guiando. Você vai receber essas inspirações e você vai fazer o seu trabalho. Você tá aprendiz de mago, né? Aprendiz de uma pessoa que consegue fazer as coisas por ela. Fazer as coisas da vida por ela, sabe? Conseguir, de fato, é... Cara, conseguir, de fato, seguir no caminho. Trilhar o caminho que você quer. Ir nesse caminho do bem, assim, sabe? O caminho que seja bom pra você. Que só te traga sucesso. Sucesso ali. Você vai tomar espaço das pessoas. Tomar espaço. Vai ficar um período meio distante das pessoas. E vai entender a sua própria força. O quão forte você é. Porque você é forte guerreira aqui, né? Veio survival. Você é uma sobrevivente. E aí, você vai começar a ouvir os mentores. Entender que eles estão te guiando. Né? Veio aqui... Às vezes você fica na defensiva, né? Sete de pausa e tal. Você fica na defensiva em relação à espiritualidade. Essas casas caíram junto. Espiritualidade e defensiva. Mas você vai fazer esse esforço. Você vai fazer isso. Por quê? Porque dói, né? Aqui dói. Parece que a sua introspecção dói muito. Por isso que você não quer fazer. Porque dói você olhar pra dentro. Dói você ver seus erros. Dói você ver o que você fez com as pessoas. Dói você ver e tal. Mas você vai. Porque você tem fé. Você vai fazer essa limpeza. Você vai. Você tá nesse caminho. Sonhos estão te ajudando. Olha, se perdoe aqui. Faça tal coisa aqui. Vá por esse caminho. É um caminho sem saída. Você não sabe, mas é um caminho sem saída. Você acha que não é, mas é. E vai ser... Você vai ter a força pra fazer isso. Ar de pau. Você vai ter força e inspiração pra seguir esse caminho. Pra muitos de vocês... Não sei porquê também. Tá. Vou jogar esse baralho aqui. Não joguei pra nenhum. Mas vamos lá. Não conte pras outras filhas. Vou jogar aqui. Que é o quê? Pra alguns de vocês, eles vão te botar num caminho do seu propósito de vida. Que tem a ver com... Cara, que tem a ver com o que você tem que trabalhar. Pilha 3 aqui. Ah, eu não vou pegar nada. Porque eu nem perguntei nada. E já começou a pular a carta aqui. Ela é a top. Tá. A pilha 3. Qual que seria um pouco do propósito de vida da pilha 3? Que eles vão colocar no caminho. Tá. Tem a ver aqui, ó, gente. Tem a ver com espiritualidade. É por isso. O que mais? Ou ser um astro mesmo, né? Ou ser um astro mesmo. Ser alguém famoso e tal. Alguns de vocês tem a ver com cura. Olha só. O que que acontece? Talvez aqui você seja uma pessoa seguinte. Você vai conseguir se curar. Você vai se colocar no caminho certo. Pra muitos de vocês aqui... Várias vezes eu tiro na pilha 3 que faz magia. Coisa assim. Aí você vai conseguir ir pro caminho da luz. Entender que esse é o caminho. E vai ensinar as outras pessoas a fazer isso. Pra alguns de vocês é isso, tá? Tem a ver com astros. Tem a ver com cura. Tem a ver com espiritualidade. Né? Tem a ver com isso. Pra alguns de vocês você precisa se curar para ser um astro. Né? Ser alguém famoso, né? E você entender a sua verdadeira beleza. Porque aqui você não se enaltece o suficiente. Você não presta atenção em você mesmo. Mas você vai agir. Você vai fazer todo esse trabalho. Você já tá fazendo esse trabalho, né? Mesmo que doa. Pra você parece que dói muito, assim. Meio como se fosse, sabe? Insuportável. Mas você vai fazer se tá sendo guiada. Sonhos. Presta atenção nos seus sonhos. Lá vai mostrar a sua força. Veio várias coisas de força. Veio três cartas de força. Veio aqui strength. Veio aqui war. E veio aqui strength. Né? The warrior. Guerreiro. Muita coisa mostrando o quão forte você é. Você não tá entendendo, assim. Que você tem que enaltecer o que você passou até aqui. Porque talvez muitas pessoas não aguentariam. E você é essa guerreira. Presta atenção. Se enalteça. Olha só. Os ambulâncias falando. Você é esta guerreira. Tá? Então vambora. Tem mais adiante. Tem mais vida adiante. Né? Você pode ter escolhido todo, né? Vencer todos os carmas na sua vida. Botou um negócio... Como é que fala? Botou um negócio grandão pra mastigar. Maior que essa boca. Mas você vai comer aqui dali. Vai dar certo. Beleza, galerinha da borboleta? Vocês estão sempre num período, né? De transformação. Mas no final vai dar tudo positivo. Vai dar tudo certo. Um grande beijo pra vocês. E tchau, tchau.